Uma verdadeira força-tarefa para promover o bem. A equipe da Justiça Comunitária de Mato Grosso distribui solidariedade neste período de pandemia. Ação que garante comida na mesa de muitos ribeirinhos que precisam de ajuda. Em uma das doações, 300 quilos de alimentos, roupas e kits de higiene pessoal entregues em várias comunidades, nos municípios de Barão de Melgaço, na região Pantaneira, em Alto Araguaia e até em cidades como Santa Rita do Araguaia, de Fisa com Goiás. A maioria dos nossos alunos são alunos, são pessoas carentes. E com certeza o que a escola está recebendo vai ser de grande ajuda para a família, para eles. Vai ajudar bastante, porque nós estamos precisando de um lugar que é tão longe, tão difícil de acesso. E é um negócio que essa pandemia está tão difícil, vai ajudar bastante nós. Essa doação que vocês estão fazendo chegou em uma boa hora, porque tem uma semana eu estava fazendo uma campanha do agasalho para os idosos. Então eu quero agradecer a vocês muito por essa doação. Onde se faz a diferença, não é verdadeira inclusão social. É o Tribunal de Justiça na frente, pensando sempre no próximo. A Justiça Comunitária fazendo a diferença. A Justiça Comunitária A Justiça Comunitária A Justiça Comunitária A Justiça Comunitária